Vamos por mais temas, né? Primeiro vamos falar de Bolsonaro, que alfinetou Lula na sua tranquilidade em andar nos morros do Rio de Janeiro, cercado aí, segundo ele, por traficantes. Bolsonaro falou isso. E o petista não aceitou a colocação e defendeu as comunidades. Inclusive, Bolsonaro errou o nome da comunidade, que era complexo do alemão e não complexo do salgueiro. Vamos relembrar. Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. Senhor, o senhor esteve atualmente no complexo do salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada cinco votos, o senhor teve quatro votos. Eu fui numa comunidade, no complexo do alemão, povo extraordinário, trabalhador. Fizemos uma passeata extraordinária, exuberante. E ali não tinha bandido na passeata. Ali tinha mulher e outros que trabalham, que levantam às cinco horas da manhã para trabalhar. Os bandidos só sabiam onde estão. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha cem armas dentro de casa. Só sabe. Esse não era da favela do complexo do alemão. Esse, quem sabe, morava num apartamento na Avenida Copacabana. É achar que o bandido está só no lugar dos pobres? Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos. Aí foi aquela cutucada no final, Rafael. Assim, eu como carioca também. Inclusive, tem rolado vídeos nas redes sociais de análises de quem tem de morro. Porque não é qualquer um que entra em favela. Você está no Rio de Janeiro. Se o Waze te mandar por um caminho no meio da favela, você é cercado e é parado, sim. Existe uma lei do crime diferente. Então, para você adentrar em algumas comunidades, para você chegar lá, você tem que ter autorização do tráfico, sim. Então, foi isso que Bolsonaro quis falar. Porque se você teve aquele acesso todo... Só que Bolsonaro disse que ele não estava com segurança. Ele estava com segurança. Então, sim. Aí falou que a maioria dos detentos votou também em Lula. Então, eles trocaram essas farpas no sentido de... A bandidagem está do lado de quem? Oséias Varão, nesse ponto específico, quem foi melhor? Eu gostei da pergunta da Débora, né? A bandidagem está do lado de quem, Rafael? É evidente que a bandidagem está do lado do Lula. E olha só, a Débora, inclusive, é do Rio de Janeiro. Ela conhece como é que aquilo ali funciona. Você não tem acesso a esses complexos se você não tiver autorização do tráfico. E o Lula fez questão de ressaltar que foi lá para dentro, entrou... Quem autorizou a entrada dele lá? Certo? Primeiro. Segundo, ele sequer teve a preocupação de usar um colete à prova de balas. O Bolsonaro jamais iria no lugar daquele sem um colete à prova de balas. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que os traficantes que comandam aqueles morros não gostam dele. Agora, para o Lula se sentir tão à vontade num ambiente dominado pelo tráfico, nós temos que reconhecer que, no mínimo, existe algum tipo de cumplicidade entre eles. É exatamente isso que está acontecendo. Acho que o presidente Bolsonaro, inclusive, quis deixar isso muito claro quando ele disse... Inclusive, o que é verdade, Rafael, que nas prisões brasileiras, de cada cinco votos, o Lula ganhou quatro. Ora, e você, que está me assistindo, você está do lado dos brasileiros que votam contra os bandidos ou do lado dos brasileiros que votam junto e tem o mesmo candidato dos bandidos? Doutor Edmilson, qual a sua avaliação sobre esse trecho específico? Rafael, a gente precisa colocar alguns pingos nos risos. O meu oponente falou bem mais que eu agora, foi perguntado três vezes em seguida. E, como só ia acontecer, falou em verdade. E é preciso que a gente faça essas correções. Primeiramente, eu queria pedir a permissão para voltar, talvez para arrematarmos o tema da Covid, da pandemia e das vacinas. Todo mundo conhece frases do tipo, eu vou comprar vacina só se for na casa da tua mãe. O ministro Pazuello comprou vacina, foi desautorizado em público e depois ele mesmo apareceu com aquele ar de capacho que ele tem, dizendo, é simples assim, aqui um mando, outro obedece, porque a compra foi cancelada. Todos nós sabemos o tempo que demorou para responder o e-mail da Pfizer. A Pfizer oferecendo vacinas a um preço muito interessante, porque queria, inclusive, usar o Brasil como vitrine para vender para a América Latina inteira. Não houve resposta. E-mails, 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 e-mails. Quando apareceu a Covaxin, aí sim, houve pressa. Por quê? Porque tinha um subtenente de Minas Gerais que está envolvido no esquema bilionário de propina e aí houve interesse em adquirir. Então, não é verdade que Bolsonaro foi pró-vacina. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, decretou o sigilo de 100 anos no seu cartão de vacina e ninguém sabe até hoje se ele se vacinou ou não. E fez campanha contra a vacina, falou que ia virar jacaré, falou que tinha gente que pegava outra doença, etc. É importante que a gente coloque isso bem às claras. Segundo ponto, voltando agora ao tema que você toca. Bolsonaro tratou todos os habitantes daquela comunidade como bandidos. Isso é um equívoco muito grande, inclusive, de um chefe de Estado. Não se pode fazer assim. Lula lembrou bem. Ali tem trabalhadores, gente pobre, que levanta de madrugada e vai trabalhar. Ora, vamos pegar o mapa da votação no Rio de Janeiro e vamos ver quem é que foi o grande vencedor nas áreas onde a milícia domina. Bolsonaro deu uma goleada estrondosa no Lula. Por quê? Porque todo mundo sabe das ligações que Bolsonaro tem com a milícia. Homenageou o miliciano da tribuna da Câmara, empregou o miliciano no seu gabinete como assessor, mãe de miliciano, miliciano, vizinho do miliciano envolvido na morte de Marielle. Isso aí também é um mistério que um dia será revelado, até que ponto sabe-se lá se o próprio presidente não tem ligações com esse fato. O fato é que um candidato a presidente tem que ir sim visitar todos os locais, evidentemente, porque o Lula quer o voto daqueles moradores ali. E certamente se ele for lá buscar é porque ele não tem. Agora, nas áreas de milícia, sim, Bolsonaro não precisa ir, porque ele está tranquilo. Muito bem, Débora Moraes, temos mais assuntos, Débora? Mais trechos do debate? Temos sim.